Estamos de volta! E quando o assunto é beleza no Você Bonita, merece a nossa atenção, né? A gente vai aprender agora sobre a defilação egípcia. É muito legal a utilização de uma linha pra remover os pelos da face e de outras regiões do corpo também. A gente vai trabalhar com o rosto e já vou dizer pra vocês, é dolorido? É, mas mulher aguenta, né? Mulher faz tudo pra deixar assim a beleza mais valorizada e não tem jeito. A gente passa pela dor mesmo e é assim. Mas vamos aprender tudo sobre a defilação egípcia com a nossa convidada, especialista em defilação, Miriam Inalli. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bom? Paula, a nossa modelo já tá aqui, seja bem-vinda também. E a Miriam me disse, fiquei super feliz que assiste o Você Bonita e que me acompanha desde o Best Shop TV. Obrigada, viu? Muito bacana te receber aqui. Então eu vou passar pro lado de cá e vou deixar o espaço pra você, pra você contar pra gente o que é essa defilação egípcia. Então Carol, essa defilação ela funciona como um mini peeling, ela vai retirando o pelo pela raiz, enquanto isso ela limpa, trata, ela corrige até as linhas de expressões com o passar do tempo. Olha que legal. E conforme você vai fazendo, ela vai se tornando uma defilação definitiva, porque o pelo afina muito, clareia a pele, faz um peeling. Olha que legal. O pelo sempre vai nascer mais fininho. E qual é a linha que a gente usa? Porque se eu tenho uma dúvida, se é uma linha comum... A gente usa uma linha comum... Se é uma linha própria, é uma linha comum, né? É uma linha comum de algodão. Vou até mostrar pros meninos aqui, ó. É uma linha comum. Então o segredo está, na verdade, no profissional, no manuseio mesmo dessa linha, que é o mais importante. E assim, comparado com a depilação de cera, que hoje as mulheres têm o hábito de fazer, né? Quem prefere remover o pelo pela raiz, ela, na verdade, o principal benefício, ela não mexe no colágeno da pele, porque a depilação com cera, todo mundo fala que ela puxa a pele e o colágeno naquela região vai diminuindo e a flacidez da pele pode aumentar. E na depilação egípcia? Ela não agride. Não agride, né? A camada nem superficial, nem abaixo da pele. Perfeito. Porque a cera, quando você coloca, você vai automaticamente, você tem que fazer um esforço, você tá levantando a pele. E a linha não, ela trabalha naturalmente, direto na raiz do pelo. Perfeito. Então, por isso que o pelo nasce cada vez mais fininho, vai afinando com o tempo, tirando melasma. E a pele não tem dano. Fica parecendo pele de bebê. Que delícia! Vou mostrar, então? Vamos! Ai, adoro! Olha, eu faço já há algum tempo e é um trabalho muito legal, né? A gente sente que... Eu faço na região do buço, eu acho que todo mundo que tem aí um pouquinho assim de pelo já quer tirar, já quer ficar com tudo limpinho. E o melhor, ela ajuda, então, a clarear a pele. Então, enquanto você vai fazendo na Paula, pode ir me contando. O melasma, por exemplo. A Paula tem uma manchinha bem de leve. A Paula já faz comigo há um tempo. Tá. E essas manchas da Paula, o buço dela era bem escuro. Então, com o passar do tempo, ela vai clareando bastante. Vai clareando. Ela já teve uma grande melhora. Porque o melasma, pra quem não sabe, é legal até a gente explicar. É quando a gente recebe aí, tem um contato com o sol, quando a gente toma sol, mesmo protegendo, passando filtro solar, existem regiões do corpo que são produzidos mais... é produzida mais melanina. Exatamente. E aí, essas regiões acabam ficando manchadinhas. Por isso, quando a gente tá sem maquiagem, a gente enxerga alguns pontinhos na pele, que acabam deixando as mulheres malucas. Mas é um melasma. Então, olha só que técnica legal, que também pode ajudar. E ó... Tá vendo? Ela tira pela raiz. Vai girando, ó. Olha só. Aí, de casa, talvez vocês não estejam vendo que os pelinhos estão saindo, mas eles saem todos. É, dá pra ver a raiz. Dá pra ver a poeirinha, né? Olha lá. Você passou um talquinho, então? É um talquinho, pra que a linha deslize mais rápido. É um amido de milho, pra não agredir, né? Tá. E todas as peles... Qualquer tipo de pele. Podem receber a depilação egípcia? Não tem nenhuma contraindicação, a não ser pele acneica. Hum, acneica não pode. Não pode, uma pele que tem muita espinha, muita imperfeição, não pode. Tá vendo? Ó, já clareia um lado pro outro. Olha aqui. Verdade. E aqui. Olha a diferença. Depois a gente vai pedir pra Paula levantar pra vocês darem uma olhada. Olha que bacana. E... Bom, é rápido, né? Então é uma sessão que não demora muito também. De jeito nenhum. Se você tá com pressa, não tem muito tempo, é legal. Agora, também temos que dizer que o mais importante é consultar um profissional, né? Não tenta pegar a linha em casa e fazer isso, porque não vai dar certo, né? Porque a linha, ela corta como uma navalha mesmo. Então você tem que ter muito cuidado pra manusear, porque você pode acabar machucando mesmo. E por que é chamada de depilação egípcia? Na verdade, Carol, quando eu aprendi essa técnica, ela era uma depilação chinesa. Eu acho que, na verdade, cada pessoa que vem de um país vai falando que é. Vai falando que é. Olha, olha como são as coisas. Os nomes vão muito pra mim. Mas por que depilação egípcia, né? O nome, de fato, eu não compreendi. Mas então tá explicado. Então eu vou fazer só aqui um pedacinho. É uma técnica oriental, né? Uma técnica oriental. Ah, ali no queixo. Olha que legal. Ela funciona mesmo como se fosse uma limpeza de pele. E os homens? Os homens não podem fazer, né? Na sobrancelha. Na vitória, eles podem, se eles aguentassem, né? É muito difícil o homem que aguenta, porque ele dói um pouco. A cara deles, eles já disseram assim. Não, né? Não faz não, né? O pelo é muito grosso, então dói um pouco mais, né? Mas tem alguns que fazem. É, e na região do rosto, da barba, é mais difícil, né? Porque o pelo é grosso, de fato. Agora, às vezes, na sobrancelha não dá muito, não. Os homens não são tão corajosos como as mulheres. Agora você vai fazer na sobrancelha. Na sobrancelha. Nossa, na sobrancelha é difícil, porque você, além de tudo, tem que desenhar a sobrancelha. É verdade. Então você tira tudo com a linha. Tudo. Olha, ela vai rapidinho, né? Nossa, o negócio é... Olha só que legal na sobrancelha. E de quanto em quanto tempo o ideal passar pela depilação egípcia? Sobrancelha normalmente... Segura pra mim, Paula. É a cada 15 dias. Tá, 15 dias. E o buço, a pele... E a outra aqui, ó, no olho. Aqui. Então, a Paula dá pra fazer mensal, porque o pelo dela é clarinho, fininho. Agora, se é uma pessoa que tem pelo mais grosso e quer fazer um tratamento, ela volta a cada 15 dias. Agora sim, pra gente finalizar uma pergunta. Tem mulher que faz na virilha? Tem. Tem gente que faz na virilha, no braço. Dá pra fazer em qualquer região. Aí a gente começa a soar, não é? Não, na virilha ela não tem coragem. Não tem coragem, não. Não? Então pode fazer no corpo inteiro? No perna. No corpo todo. Mas ele é mais indicado pra rosto, axila, virilha, braço, área que tem pelo mais fino. Tá. Né? Mas ela ajuda bastante. Vou fazer um pedacinho no bracinho da Paula. Tá. Só pra mostrar pra gente. Ela também tem pelo bem fininho no braço. Bem fininho. E demora mais pra crescer do que a depilação com cera? Demora. Ah, isso também é ótimo, né? A gente agradece. Olha lá. Olha, sai tudo mesmo. A pele fica bem lisinha. Lisinha aqui, ó. Legal. É um método super higiênico, né? Uhum. Super verdade, porque não tem como reutilizar essa linha. Enfim. Como a ser, o que a gente tem que prestar muita atenção. Muito bom, Miriam. Parabéns. Obrigada. Gostaram? Legal, né? Olha, quero te agradecer. Obrigada. Obrigada, Paula, por ter sofrido aí os minutinhos, mas você já tá acostumada. E como eu disse, as mulheres sofrem mesmo e não tem problema. A gente sofre com gosto pra ficar bonita, né? Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você, Carol. Te espero numa próxima pra gente falar mais sobre esses assuntos de beleza. E gostaria que você deixasse o seu contato pra quem quiser falar com você. Eu atendo em Santo André, na rua Xavier de Toledo, número 183, oitavo andar. E os telefones são 3438-7260 e 9616-5208. Muito bom. Muito obrigada, meninas, e até a próxima. Obrigada. Obrigada.